Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha separação com o Ítalo, como foi o nosso termo, nosso rompimento, sei lá o que, que nome que a gente pode dar pra isso. Eu vou contar pra vocês mais ou menos como foi tudo isso. Lembrando, gente, que tudo que eu falo, assim, toda a nossa história, obviamente ela é rica de detalhes, tem muitos e muitos e muitos detalhezinhos, eu lembro de todos. Mas se eu for falar pra vocês tudo em detalhezinho, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu conto mais superficial, tá bom? Como eu falei pra vocês, né, tudo que eu passei na gravidez do Luiz Henrique e tal, quando o Luiz Henrique nasceu, nossa vida mudou, né, obviamente, foi tudo muito bom. O Ítalo, ele sempre foi um bom pai, ele me ajudou muito, 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 muito com o Luiz Henrique, gente, é aquele pai de trocar fralda, dar banho, sabe, aquele pai que deixa de dormir pra cuidar do filho. O Luiz Henrique, ele teve muita cólica, ele tinha muita cólica, então eu não conseguia dormir de noite. Quando o Ítalo chegava do serviço, ao invés dele ir dormir e descansar, ele deixava eu indo dormir pra descansar, enquanto ele cuidava do Luiz Henrique. Então ele foi, assim, muito parceiro. Esse tempo que nós dois vivemos juntos, de 2007, foi um ano e pouco que a gente ficou junto com o Luiz Henrique, né? Foi um ano, assim, de muita ajuda, sabe? De um ajudando o outro, foi um ano muito legal, assim, o nosso relacionamento tava muito bem, a gente tava indo super bem. Aí, o que que aconteceu? Em 2008, gente, o Japão entrou meio que em crise, o serviço caiu, as horas extras já não tinha mais, então tava difícil pra só um sustentar a casa. Obviamente, se o serviço caiu, eu também não conseguia arrumar serviço, né? Então, por isso que não tinha como eu ajudar o Ítalo financeiramente. E foi aí que nós decidimos que talvez seria melhor eu ir pro Brasil, porque pra ele me sustentar lá, com o Luiz Henrique, seria muito mais fácil, né? Uma vez que o dinheiro daqui do Japão, no Brasil, renderia mais. Tinha também uma outra questão, né? De que a mãe do Ítalo não conheceu o Luiz Henrique. Infelizmente, o Luiz Henrique nasceu em novembro, quando foi em março, ela veio a falecer. Então, isso gerou, obviamente, um trauma no Ítalo, né? E ele tinha esse receio de acontecer isso com mais alguém da família, com o pai dele, ou até mesmo com a minha família. Então, também foi um dos motivos pelo qual a gente decidiu que seria melhor eu ir pro Brasil pra levar o Luiz Henrique também pra família conhecer. E o que a gente combinou? Que se a crise não melhorasse, o Ítalo ia pro Brasil e nós íamos tentar a vida lá. Se a crise melhorasse, eu viria pro Japão e a gente iria ficar aqui, né? Só que, gente, eu fui em fevereiro de 2008, mais ou menos, que eu fui pro... É, foi em fevereiro de 2008, eu fui pro Brasil. Mais ou menos uns cinco meses depois que eu estava lá, o Ítalo, ele me ligou pra terminar com o nosso casamento. É... Foi bem difícil, gente. Eu acho que eu achei que ia ser mais difícil até pra falar. Ai, Luiz, não estoura, não. Foi uma fase difícil, assim, até eu digeri tudo, sabe? Porque nós dois estávamos bem. Se fosse um relacionamento que estava indo capengando, assim, você até espera. Mas como nós estávamos bem, então eu não esperava por isso. Eu não esperava que ele fosse terminar comigo. Eu estava contando que daqui pouco tempo a gente ia se reencontrar, né? Então, foi difícil, obviamente, né? Eu acho que nenhum término é fácil, independente se você está bem ou não com a pessoa. Todo término, ele é muito difícil. E foi assim que aconteceu. Na época, obviamente, ele não terminou comigo... Na época, ele terminou falando que era porque não me amava mais, que já não tinha mais sentimento, não fazia mais sentido nós dois continuar juntos e tudo mais, né? Ele foi bem, assim, até cauteloso pra terminar, pra não me causar mais ferida, né? Mas, obviamente, que por trás disso tinha mais coisa. Ele conheceu uma outra pessoa, né? Ele acabou indo pra balada com os amigos dele aqui e na balada ele conheceu uma outra pessoa. E ele ficou encantado, gente. Essa é a verdade. Ele se encantou por essa outra mulher. E, antes que ele fizesse uma besteira, né? Ele achou melhor terminar comigo. Ele se sentiu atraído por ela. Ele, eu acho que decidiu que ele queria viver isso, né? Então, ele terminou comigo pra poder viver esse relacionamento. E assim foi, gente. Ele largou de mim por causa de outra mulher, pra viver esse relacionamento com outra mulher. É... Poliana, mas como assim? Você não tem mágoa disso, né? Você não sofre com isso? Como, né? Como é isso pra você? É assim, gente. É óbvio que eu sofri, é óbvio que eu não aceitei na época, que eu não achei certo e tudo mais, né? Eu tive a minha fase de luto. E uma das coisas que eu acho que talvez foi uma dor que eu mesma me causei, que eu mesma procurei, que na época eu não quis contar pra minha família, né? Que eu tinha... Que o meu relacionamento tinha acabado. Então, eu fiquei meio que passei por isso sozinha. Eu acho que eu contei só pra minha mãe e pros meus irmãos. Até porque eu não queria ficar sendo julgada. Porque, gente, acredite. Quando o relacionamento acaba, na maioria das vezes, a mulher ainda é julgada. Vocês acreditam? Eu escutei na minha cara... Algumas pessoas ainda teve coragem de falar pra mim que eu fui a culpada, porque eu não deveria ter largado o meu marido. Eu concordo em partes, porque relacionamento ele é feito de dia a dia. Relacionamento ele é feito de presença, de toque, de companheirismo. Então, se você não tem isso, ele realmente pode chegar ao fim. Mas, obviamente, nada justifica, assim, né? Mas justifica a pessoa ouvinte falar isso, né? E eu escutei isso depois que algumas pessoas soubem, né? Que eu que fui a culpada, que eu que não deveria ter deixado ele, não sei o que, né? E tudo mais. Então, pra evitar passar por mais essas coisas, assim, eu também não queria que as pessoas julgassem ele. Porque relacionamento, gente, é uma coisa que você não pode julgar. Você não pode falar, ah, você tá certo ou você tá errado. Não. Não, porque só o casal que sabe como que é o relacionamento do dia a dia, só o casal sabe por tudo que passa, tudo que sente. Eu não sei se eu fui boa o suficiente pra ele ou se ele foi bom o suficiente pra mim. Essas coisas, assim, de um outro casal, a gente não deve julgar. Só o casal sabe. E eu também, e eu não queria isso, sabe? Eu não queria que essas outras pessoas ficassem julgando. Pessoas que nem sabem, não entendem o que aconteceu, ficassem julgando, falando que ele não presta ou isso ou aquilo. Eu acho que isso cabia a mim, entendeu? Cabia a mim decidir se ele presta ou não, se o que ele fez foi certo ou foi errado. Afinal, eu era casada com ele. Então, eu não decidi, eu decidi não contar isso pra minha família. E o que aconteceu, que, obviamente, né? Eu não ia ficar em casa só chorando, afinal, eu era nova. Sou nova ainda, né? Vou fazer 29 anos, pra quem não sabe. Eu saí bastante com a minha amiga, eu e a Fernanda. Gente, eu aproveitei muito a minha vida. E talvez seja por isso que eu não tenha mágoas dessa época. Porque eu falo que se for pra eu escolher uma palavra pra definir tudo o que eu passei, eu acredito que pro Ítalo também. A palavra vai ser aprendizado. Porque eu aprendi muita coisa nessa época que eu fiquei solteira. Foi a primeira vez, assim, na minha vida que eu me vi solteira. Que eu já era adulta, dona, né? Das minhas atitudes e tudo mais. Então, foi a primeira vez que eu fiquei solteira. Apesar de ter sido um momento muito difícil pra mim, um momento de luto, que eu sofri, pensei em fazer besteira. Coisa que todo mundo passa. Quase todo mundo, pelo menos, né? Eu também me permiti viver. Eu também me permiti conhecer pessoas, fazer amigos, sair. Eu ia pra Paradão de Som, sabe? Eu ia pra Cachoeira. Eu me diverti muito, gente. Eu fui muito feliz do tempo que eu fiquei no Brasil. Eu ficava na divisão, assim, sabe? Quando eu entrava na minha casa, eu tava sozinha. Eu chorava, chorava, chorava. O meu mundo ia acabar. Eu saía, eu era outra poliana. Eu me abri pro mundo. Eu conheci o mundo. Eu conheci as pessoas. Eu até falei pra minha amiga, falei, Fer, o mundo sempre foi assim. Ou eu que vivi numa redoma de vidro? Aí ela pegou e falou pra mim, é amiga, você que viveu numa redoma de vidro esse tempo todo. Porque eu conheci muita coisa que, assim, eu jamais imaginei que aconteceria, sabe? Vi coisas que eu jamais imaginei que seria assim. Então, foi um ano de muito aprendizado. Aí, então, esse ano eu vivi assim, né? Obviamente que a minha família deve ter achado estranho como uma menina casada saia desse jeito, né? Não deve ter... Não suou bem, gente. Não suou bem. Mas foi uma coisa que eu mesma busquei. Então, eu não posso falar de ninguém. Não posso... Se você é minha família aí, tava assistindo esse vídeo e por algum momento você me julgou por eu tá saindo, indo pra balada, alguma coisa. Então, hoje você tá sabendo que é porque eu estava solteira nessa época. Ai, gente. A minha família foi... Os mais próximos até, eu acho. Não sei se eu contei pra todo mundo. Foi saber bem depois que eu tinha separado do Ítalo. Eles não soubem na época. Eu não contei na época. Foi bem depois. Mas, enfim. Aí, em dezembro, gente, o Ítalo me ligou, falou que tava tendo serviço aqui de novo. Perguntou se eu queria vir, né? Pro Japão. Pra mim, poder trabalhar. Ter uma condição de vida melhor e tudo mais. E pra ele poder ficar perto do Luiz Henrique, obviamente, né? Eu falei, vou. Eu vou. E foi isso que eu fiz. Aí, em março de 2009, eu voltei pro Japão. E, gente, essa sim foi a fase difícil. Porque enquanto eu estava no Brasil, mesmo a minha família não sabendo, eu estava perto da minha família. Minha mãe e meus irmãos sabiam, obviamente. Mas, primos, parentes, todo mundo, independente deles não estarem sabendo, eu estava perto deles, sabe? Eu estava me divertindo. Eu tinha a minha dor ali. Eu tinha eles ali. Eu tinha a minha amiga, que era o meu alicerce. A Fer, eu acho que, assim, ela foi tudo pra mim naquela época, assim. Ela foi meu chão. Ela me deu a estrutura pra passar por esse momento bem. Então, quando eu vim aqui pro Japão, aí, sim, eu não tinha mais essa estrutura. Aí, sim, eu não tinha mais esse apoio. Aí, que veio aquele choque de tô sozinha, né? Só eu e meu filho aqui. Aí, sim, foi a fase difícil. As poucas amigas que eu tinha aqui no Japão também, elas se afastaram de mim. O tratamento foi completamente diferente. Então, foi a fase difícil. O Ítalo, ele deixou o apartamento em que nós dois morávamos pra mim. Deixou imobiliado tudo. Então, eu não precisei correr atrás dessas coisas. Esse amparo, quando eu cheguei aqui, de ter um apartamento, pelo menos, pronto, eu tive. Ele alugou um outro apartamento pra ir morar com a pessoa que ele tava na época. Então, foi a fase que viveu eu e o Luiz Henrique. Mas depois também, acho que mais ou menos uns quatro meses que eu tava aqui no Japão. mais ou menos. Eu conheci também uma outra pessoa na qual eu tive um relacionamento até que longo. A gente ficou quase dois anos juntos. E, gente, foi um relacionamento, assim, que eu aprendi muito, muito, muito. Foi um relacionamento que me fez muito bem, que me acrescentou muito. Foi uma pessoa muito importante, assim, especial na minha vida, que me ensinou muito. Deixou... Só deixou coisas boas. E eu acredito que, assim como o relacionamento que o Ítalo teve, né, que também foi de dois anos e pouco, quase três anos, deixou muito aprendizado pra gente. Deixou... Ensinou muito. Eu acho que eu aprendi muito como mulher, o Ítalo aprendeu muito como homem. Essas pessoas que veio na nossa vida, eles vieram pra acrescentar. No momento, por mais difícil que foi, né, hoje, mais do que nunca, eu enxergo que eles vieram pra nossa vida porque tinha que vir. A gente tinha que ter vivido esses relacionamentos, a gente tinha que ter conhecido essas pessoas, porque a gente tinha que aprender tudo que a gente aprendeu nessa época. Senão, talvez, hoje não estaríamos juntos, talvez hoje a gente não teria o relacionamento que a gente tem. Então, é por isso que eu falo que a palavra pra mim que define foi aprendizado. E eu não guardo mágoa dessa época justamente por isso. Uma, porque foi uma época que eu me conheci muito, que eu me permiti viver. Então, foi uma época boa pra mim, pra eu amadurecer como pessoa. Foi uma época boa pro Ítalo se conhecer como homem, como relacionamento. Eu acho que essa pessoa que entrou na vida dele ensinou muito pra ele. Ela era uma pessoa que também já tinha filhos. Então, o Ítalo conviveu com outras crianças que não eram o filho dele. Ele pôde ver como que é isso, sabe? Então, assim, foi muito, muito, muito aprendizado pra nossa vida. por mais que doeu na época, a gente entende que foi que tinha que ser. Tinha que acontecer, gente. E foi isso. Foi por isso que nós dois terminamos. Foi mais ou menos isso que nós dois vivemos. O meu relacionamento durou quase dois anos. O do Ítalo foi quase três, né? Mas é isso, gente. Eu não vou também entrar em mais detalhes do meu ex-relacionamento e do ex-relacionamento do Ítalo. Porque também daí já vai ficar... não vai ser da nossa história, né? Se é que vocês me entendem. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando as pessoas ficam falando pra mim vocês são uma família linda, uma família perfeita, não sei o quê. E eu acredito, assim, que hoje nós somos uma família linda, não perfeita, porque famílias perfeitas não existem. Mas, por trás de tudo isso, tem muita história. Então, se hoje, assim, o seu relacionamento não tá bem, né? Olha pra frente, olha pro futuro. Tira aprendizado do momento que você tá vivendo. Tenta aprender com as dificuldades que você tá passando. Se hoje o seu casamento também chegou ao fim, aprende com esse momento. Cresça, amadureça. Veja onde vocês dois erraram. Se vocês se amam, se existe amor ainda, né? Pega essa situação pra vocês amadurecer, pra se conhecer. Se você tá sozinha, aproveita esse momento pra se conhecer, pra conhecer outras pessoas, se permita viver. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente. É, como diz um velho ditado, né? Não há alegria que dure para sempre e não há mal que nunca acabe. Então, é isso que a gente tem que levar pra nossa vida e tem que encarar tudo como muito aprendizado. Se aconteceu, é porque tinha que acontecer. Então, é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Não me abandonem, hein? Tchau. 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 Tchau.